Fala meu povo, tamo aí, vamos gravar mais um videozinho aí, mais uma chamadinha Bom, eu tô na nova página agora do sketch né, que eu tô desenhando celebridades famosas e tal Aí eu fiquei pensando né, pô, o que que eu vou fazer? Eu tinha feito o primeiro desenho dessa minha página Ó o sol na cara, ei, beleza O primeiro desenho que eu tinha feito dessa página do sketch foi a Marilyn Monroe, né A pronúncia deve estar errada, tá Mas faz parte, quem sabe aí depois me manda um áudio aí Mas é o seguinte, aí eu fiquei pensando o que que eu vou fazer agora, o que que eu vou fazer e tal Daí eu falei, putz cara, mais famoso que Jesus não tem né Então, de uma certa maneira, ele é um cara de extrema importância né Pelo menos pra mim né, que sou, que acompanho, gosto do cristianismo né Tirando algumas coisas né, mas sou cristão E vamos desenhar um cara né meu, o rei de tudo né O nosso grande exemplo né, a referência, deveria ser uma referência mundial Ó o sol na cara Então, vamos desenhar ele É claro que é um respeito tão grande né Eu deveria ter, meu talento deveria ser muito, muito maior pra eu poder desenhar Fazer jus a essa grande pessoa né, que foi Jesus Cristo e tal Mas é aquela, se eu ficar esperando eu estar a um nível de desenho que faça jus a Jesus É, ó até, até ficou o trocadilho né É, que faça jus mesmo é, eu acho que eu nunca entregaria um desenho Então, vamos fazer, mais pra frente, quando eu tiver melhor, faço outro e por aí vai Beleza? Então é isso, vamos fazer o desenho de Jesus Cristo hein Então, já dá aquela curtida, compartilha e vamos lá Bom, vamos lá né A Mary está aí do lado, celebridade Porque agora vai perder o brilho hein Vamos nessa, começar Começar o esboço Como sempre, bem de leve ali né Bom, com referência como sempre A referência está no computador E a gente vem aqui rabiscando né Ó, já fiz ali um pouco do rosto Ó, um rabisco ali da mão né Bem solto mesmo Porque não adianta, eu vim definindo ali a mão né Colocando, começando pelos dedos ali por exemplo né Se eu fosse começar pelos dedos, às vezes você já começa errando Então, faz um geralzão né Bloca primeiro, faz em bloco né E depois você vem acertando os detalhes né Ó lá, é o padrão de sempre fazer o nariz Mas eu meio que sigo quase a risca ali né Olhando pelos vídeos assim que eu tô conseguindo Reparar que isso quase sempre se repete Né Então Basicamente é isso Tô dando aquela descansada ali Acho que tá tomando café Eita Bora desenhar rapaz Bom A mãozinha chegou de novo E E vai indo Né Ó, fiz um esboço ali da boca e tal Peguei um Peguei uma referência bem Bem bacana aí De Jesus né Acho que tem Ele tá Ele meio que aponta ali pro coração Não sei Não sei como é que se chama esse coração não Quem souber Deixa Deixa nos comentários aí E eu venho esboçando ali né Olha lá um pouquinho da barba Né Venho marcando aos pouquinhos o cabelo E venho arrumando Ó Por exemplo Ó O ombro dele tava muito lá abaixo né Então ele ia ficar com o pescoço muito longo Pra compensar onde tava o ombro dele Já subia um pouquinho o ombro Né Então O esboço é justamente Pra isso né Você Você ir meio que se encontrando no desenho Então Ali ó Tá definindo O gogózinho Já mandei o gogó ali né Pá Bom ó Agora eu comecei a definir a mão ali Tá vendo ó Ó O dedinho Pá Ó Ó O midinho já foi Os outros dedos no seu nome Então não vou falar É Aquele lá é o indicador né Indicador foi É Pequeno polegar É Acho que eu não sei Bom Então vai indo ali ó Um pouquinho da roupagem Ó Ali no cantinho Ali no cantinho já meio que Deu uma resumida né Não quis manter muito Porque daí Por exemplo Ali no braço dele a roupa cairia mais pra baixo Ali né Então eu fiz um recorte ali Pra Pra ficar um pouquinho mais Ah sei lá Mexer um pouquinho com o design ali Da coisa toda Ó Tô fazendo o coração ali Definir né Ah ele tem uma espécie de fogo ali né E tal A gente vai conseguindo Aos pouquinhos vai começando a aparecer alguma coisa ali né Ó Acertando ali ó A parte dos ombros e tal Tem a roupagem dele ali né Essa roupa é de época e tal É como se ele tivesse uma Uma blusona ali por cima né Ela tá levemente caída ali A gente vai A gente vai organizando ali Essa lapiseirinha aí Que eu tô usando Putz eu gostei pra caramba De fazer esse bolso com ela Pra quem viu acompanhando aí Eu tava usando um lápis azulzinho né Lápis de madeira mesmo Da Ah não sei o nome não hein Aqui tá Studler Studler É É uma marca boa De lápis Inclusive agora eu lembrei do Luiz O Luiz Fernando falou pra mim Que queria comprar Essa marca específica Eu nem sabia que era essa marca aqui Que eu tô usando Mas enfim Né Luiz? Manda um salve aí Você nem vê meus vídeos né Cabeção Mas é isso E a gente tá esboçando ali ó Voltando no assunto lá Eu preferi o próprio A própria lapiseira né Que ela fica um pouquinho mais escura Então não precisa apertar tanto É claro É que vai muito do Da graduação ali né Que é esse negócio de 2B, HB, 3B, 6B E bababá Os HB geralmente são mais claro né Então você precisa apertar um pouco mais Esse que eu vim O azul que eu venho usando É 2H por exemplo Se ele tivesse um B Ele seria mais escurinho Eu acho que é É mais ou menos essa Faz tanto tempo que eu estudei isso Bom Eu já tô definindo ali Os olhos e tal Ele 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 tá olhando levemente Pra cima ali né Aquele olhar tipo God Oh God Ficou meio bicudinho O Jesus aí Mas Tá meio insatisfeito Com a humanidade Eu vou acertando os detalhezinhos Ali da barba e tal Então Mas é bem isso Por exemplo Se comer o bicudinho ali Ah Poxa E aí Não Já fiz Já fui na caneta E tal Não vou apagar né E assim Não é por Ele tá Mais bicudinho ali Que Esteja errado né Você pode É uma expressão a mais né Do personagem Especificamente né Então assim Não Não compromete O desenho final Né No meu ponto de vista né Então aí Eu vou acertando os detalhes né E agora Eu tô usando a Unipin 05 ali Né Já tá quase acabando Nossa É pior que Essas canetinhas São carinhas hein Cara Eu acho que tá em torno de Essa caneta Deve tá em torno De uns 10 11 reais Ela é carinha Mas ela Ela até que Compensa bem Eu acho ela bem legal De se trabalhar Assim Aí como a gente tá Num período de pandemia Tá meio ruim De comprar ela Eu teria que comprar Pela internet Aí já demora E tal Então Eu ainda tô usando Ela quase no fim Tá Então aí Eu definindo a mão Né Bom Ela já ficou bem resolvida A mão Né Já no esboço Né É Essa é a intenção do esboço Porque se eu não resolvo No esboço Não adianta Eu vir finalizar Né A não ser que eu tenha Muito conhecimento Do que eu tô fazendo Né Então Mesmo que ele não esteja definido Eu já conheço Cada detalhe de mão Eu consigo resolver Mas caso contrário Vai ficar zoado Fiz a marca lá Dos prédios Né Que foi ficado Na mão de Jesus E tal Olha a mãozinha E tal A mão tá natural Né Então Tá uma mão legal Né Mão é Aquela coisa Né Na hora que você faz Alguma coisa errada Ela já salta Né O cara já vê de longe Que o negócio tá Tá estranho Então Entrega muito Né Então Por isso que tem que estudar Um pouco Né Não que essa mão Seja a mão perfeita Né É É preciso muito estudo Né Então tem que estar sempre estudando Né A questão mão E tal Então assim Eu tô procurando fazer o sketch O sketch aí Estudando No geral Né Então Tem vezes que eu desenho Uma mão Aí tem vezes É Nunca desenho A pé ainda Nos sketches Aí Mas por exemplo Em algum momento Posso pegar um tema Jogadores Né Eu acho que é um tema Legal também Né Poderia pegar aí Jogadores Famosos e tal Poderia jogar um pezão Ali E tal É bom que eu aproveito E estudo um pouco Sobre essa questão Olha lá Usou uma reguinha Fazendo um fechamento E tal Fica bem legal Ah Eu gosto dessas Fica meio Abstrato Assim as coisas Né Ah Então Você vê Eu tentei trabalhar Com um pouquinho Alguma referência A cruz Né Que Que tem a ver Com 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 Jesus E tal Então Vai ficar ali Meio Subentendido Né Não Não é nada Que Não é A intenção Não é dizer Olha Tem uma cruz Ali atrás E tal Essa canetinha Eu comprei Ela pra Pra fazer um teste Né Porque ela tem uma Não sei nem o nome Dessa caneta Aí Se eu soubesse Poderia falar Ela não tá aqui Comigo Agora Ah lá Mas dá pra ver Estábilo Acho que estábilo É Assim Eu comprei ela E tal Só que assim Comecei a rabiscar Não sei se ela já estava gasta E tal Mas Ela é um pouco ruim Na hora que eu estava fazendo um teste Lá Fui lá na papelaria Fiz um teste Fiz um teste Lá E Ela Ela me pareceu Ser semelhante A Essa unipinha Que eu trabalho Né Que eu acho legal Pra caramba Só que daí Ela não compensa Você vê que em alguns momentos Ela falha Ali Né Pra Pra esse tipo de trabalho Eu achei que não compensa muito Não Mas dá pra usar Entendeu É Aquela Você consegue Às vezes Compensar Né Então por exemplo Ah Quero fazer escurão E tal Vou ter que compensar E voltar mais vezes Em alguns momentos Né Eu venho fazendo aquelas rachuras Pra dar um efeito E não ficar tudo tão branco Né Porque senão Fica muito branco Ali Né Ah É legal Que você joga sombra Mas assim Também não é só jogar sombra Em qualquer lugar Né Eu tô seguindo Pela referência Né É claro Que poderia ser Muito mais Poderia ser Muito mais exigente Mas Essa parte Onde tem sombra Realmente tem sombra Na referência Que eu tô usando Então Ele dá uma sensação Legal Entendeu Parece que Dá a sensação Né E realmente É Tem né Um estudo De luz e sombra Né É claro Que isso sempre Pode ser Muito melhor Se você pega O pé da letra Mesmo Tal Luz e sombra Não tem fim Quase Né Eu tô jogando Um pouquinho De 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 preto Né No cabelo E tal Pra dar uma profundidade Ó Por exemplo Tá vendo ali Tá atrás Do pescoço Né Então eu jogo ali Olha Já Já salta o pescoço Pra frente Né Então Aí eu dou uma olhadinha Na referência Vejo onde que tá Um pouquinho mais escuro E venho com a canetinha preta Isso daí é uma caneta piloto Né Eu uso muito Ela pra evento De caricatura E tal Eu curto pra caramba Assim Em evento de caricatura Eu só uso ela Né Pra fazer O contorno Usa uma bic Uma bic Pra fazer Alguns detalhezinhos Tipo Um risquinho Do nariz E tal Que eu acho legal Que fica Fica menos pesado Uma marquinha de expressão Às vezes Por exemplo Ah O pessoal tem uma roubinha ali Eu venho com a caneta bic Né Complementando com essa piloto Aí Que eu acho que ela é Bem legal Assim E Com uma dessa Meu Você faz um evento Completo Assim Você consegue fazer o evento Por inteiro Já Né Já teve vezes Sabe Quando você tá Pra quem não sabe O ramo da caricatura É bem É bem corrido Quando chega A final de ano Então Quer dizer Em tempos normais Né Agora com essa pandemia Ninguém sabe Como é que vai estar Mas Já aconteceu De eu ir Com uma caneta só Assim Nova Né E foi Caramba Será que vai Chegar até o fim Do evento E tal E Ela dá conta Cara Ela dá conta É claro que nunca é bom Você confiar demais Assim Né Mas eu sempre tenho Uma ou outra reserva Ali Né Geralmente Eu vou pro evento Com as cinco canetas E tal E mesmo assim Se a caneta piloto falhar Tem outras Que vão compensar Mas eu prefiro Muito aquela Pelo outro junho Lá Aqui em São Paulo A gente encontra Nossos calungas Né Bom Voltando no assunto Aqui do desenho Né Você vê Peguei uma Essa daí É como se fosse Uma bique Né Ela é tipo Aquela bique De várias cores De várias cores E tal Tô usando A de tinta preta Ali Né Ó Ela me dá Uma liberdade De fazer uns traços Um sombreamento Mais Mais clarinho Né Então fica mais dentro Do controle De luz e sombra Você consegue controlar Melhor Né Coisa que eu não consigo Fazer muito Com a Com a Unipin Né Ou com essas que são De Essas Nankin Né Você sente uma diferença É diferente A Ponta Né E a saída De tinta É diferente Entre uma bique E uma caneta De nanquim Extremamente Diferente Né Geralmente Né Pra quem Não conhece Muito Por exemplo A de nanquim Você encosta No papel Ela já Começa A sair A tinta A bique Você precisa Apertar E tal Ela fica Meio falhado Dependendo De onde Você Não põe Muita Força E tal Então Assim São São Canetas Extremamente Diferentes De uma Da outra É pra escrever Qualquer uma Serve Agora pra desenho Né Você precisa Entender O que você Quer fazer Olha lá Eu tô fazendo A rachura E tal Agora eu vim Um pouquinho Pra barba Ali Pra não deixar Ela tão Branca Também E por aí Vai Bom pessoal Esse vídeo Tá quase Com É Tá chegando Aos 20 Minutos Ali Deixem Comentário Se vocês Preferem Vídeo Mais Curto Então Posso Deixar Ele Mais Aceleradão Aí A gente Vai Comentando E tal Não sei O que Vocês Preferem É que Se deixar Muito Mais Rápido Eu vou Ter que Ser Muito Mais Não sei Mas Eu não vou Conseguir Dar tantos Detalhes Do que Eu tô Fazendo Não dá Pra bater Um papo Legal Eu acho Que Esse Tempo De Dezenove Quinze Minutos Vinte Eu acho Que Tá Legal Mas Aí Não é Eu Que Preciso Achar Vocês Que Estão Assistindo Que Vão Me Dar Um Retorno Pra Eu Saber O Que É Legal Ou Não De Fazer Beleza Então Vai Dando Dicas Aí É Extremamente Importante Beleza Então É Isso Tô Finalizando Ali Enchendo De Detalhes Tá Quase No Fim Aproveita Deixa Curtida Deixa Um Comentário Aí Compartilha Se Possível Pra Galera Que Gosta De Desenho Aí Ativa O Sininho Né Tem Sininho Aí Do Youtube Tal Se Você Ativar Ele Toda Vez Que Eu Postar Alguma Coisa Já Vai Aparecer Quando Você Abrir O Youtube Então Esse Sininho É Extremamente Importante Muitas Vezes Eu Mesmo Esqueço Né Da Galera Que Eu Sigo Aí Muitas Vezes Eu Esqueço Aí Vou Lá E Ativo Tá Mas É Isso Pra Quem Conseguiu Ficar Até O Fim Aí Põe Um Hashtag Aí Né É Um Hashtag Fiquei Até Aqui Põe Segura Na Mão De Deus E Vai Beleza Então É Isso Pra Quem Curtiu Deixa O Like E É Isso Vamos Finalizando Agradeço Mais Uma Vez A Presença De Quem Ficou Até Aqui E Pelo Menso Deixou Uma Curtida E Já Agradeço De Montão Valeu Pessoal Até O Próximo Vídeo Vamos Só Acertando Os Detalhezinhos Daqui A Pouco Aproximo Pra Vocês Abraço Até O Próximo Vídeo